O que é esse cara da Globo? Você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da república, cancela, não quero esse cara aí dentro do ponto final. Um abraço aí. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa saída para a Amazônia? Quem está sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Ô, Bebeno, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado porque tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a da Amazônia, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, por quê? Vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Isso pode ser feito quando nós acharmos, ó, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem, o preço melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Enquanto essa historinha de um deputado, ele nunca conversou com um deputado, não. Então, essa fake news pregada para cima de você, e você achando que é verdade passar para cima de mim, não cola também. Eu quero a paz, a pacificação, mas com mentiras não se vão chegar a lugar nenhum. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem, três vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma, tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado, porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Capitão, eu só prego a paz, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras, porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Por favor. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão. Imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor três vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que é que tem de mais? Não falamos nada de mais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Gustavo, usar, que usou do WhatsApp, né, para falar, trever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção. Era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça a vó. Ou você recebeu essa verdade, eu não tenho conversa. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco, para o meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido, foram nesse sentido, exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve, paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada. Ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum. Tá? Abraço. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa, como presidente interino nacional, foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolher o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então, é ótimo que a Polícia Federal esteja. É ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila. O meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Bebendo, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha. Eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, um para um. Se alguém vazou para a Folha, não fui eu. Só pode ser você. Está ok? Não, capitão. Não é isso, não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado, que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso, não, capitão. Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com o que eu praticamente não falo. Abraço, capitão. E aí E aí Obrigado.